Salve, salve, família Pertestade. Estamos de volta com Hello Neighbor. É, galera, porão do vizinho. Estamos no porão, vocês se lembram disso, né? Vocês se lembram que esse porão aqui o bicho está pegando, né? A gente falou que explorar, e aqui estamos para explorar o porão. Tem muita coisa, olha, gente, parece que é um... É, a gente já deu uma olhadinha aqui antes de fazer, e eu posso dizer que esse vidro aqui, ele é falso. São falsos, né? Quem estava aqui, certamente, estava sendo mantido em cativeiro. Você vê lá que tem as coisinhas de comida. Tem umas velas aqui, umas coisas bem, digamos, assim, sinistras. Sim, a gente manda... Ah, vamos antes... Olha o vizinho, o vizinho já está solto aqui, olha. Caramba, ele está vindo! Gente, mandando um salve para o Tainan, que adora esse jogo, e para todos os nossos padrinhos, que graças a eles... Estão mantendo o canal de pé, sem dúvida. Vivos, por enquanto, aqui no YouTube, tá? Nada é muito seguro no YouTube, mas... Mas, obrigada. O Wellington, o Xará... O Xará, o João, o Sidney, a Maria, a Diana, o Vinícius. Muito obrigado a vocês aí. Não temos palavras para agradecer. Sem dúvida. Olha, deu uma porta ali. É, aqui está ligado, está certo. Ah. Aqui tem uma porta específica. Ó, o vizinho andou instalando um monte de câmeras, gente. Mais um monte. Olha que lugar estranho. Totalmente. Nossa. Ó, o vizinho colocou a armadilha de urso aqui. Nossa. Quando aparece isso aqui, tem... Ele sabe que você está aqui. Já não deveria ser surpresa para o vizinho, né? Nossa. Nossa. Já está me jogando tomate, né? Ah. Saco. Gente, para onde será que tem que ir? Uma ajuda, gente. É, tem um... A porta eu dei pesquisando aqui. Só que assim... Esse labirinto aqui está extremamente complexo. Olha o vizinho já passando. É. Ainda bem que a gente entrou aqui, ó. O vizinho já foi para outra porta. Ele foi para lá, a gente vai para cá. Aquela maldita câmera ali. Disposta a flagrar tudo. Tudo, 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 tudo. Vou passar aqui, ó. Mardilha de urso de novo. Fechar essa porta. Lá veio o vizinho. Nossa senhora. É, está muito difícil de escapar aqui. Mas a gente vai mostrar para vocês o que é que fazer. Claro, assim que a gente conseguiu. E nós temos... Ah, eu espero que você mostre. Já viu o Daniel andou jogando porque eu não sei mesmo. É. A mais perdida do que segue em tiroteio. Ó, toda a porta aqui praticamente, ó. Quando não tem uma câmera, tem duas. Nossa, de cara. Já viu a porta dela de cara. Cada vez tem mais câmera aqui, pelo amor de Deus. Por quê? Porque está... Esse negócio é absolutamente... A vigilância aqui está absolutamente... Ó. Ah, não. Não deu nem tempo de ir para o armário. O vizinho não sai de lá. Beleza. Vai ter que usar um pouco de estratégia. Gente, no ano novo... Conheci um tio do Daniel e da cidade. Que a casa é mais ou menos isso, assim. É. Casa gigantesca. Casa gigantesca que você ia, você não sabe onde você está. É. Eu fiquei, então, assim, falando, mas para onde que eu vou? Onde que é a sala? Onde que é o corredor? Onde que fica a galera? Porque é tanta entrada, eu me lembrei de... Ó o vizinho ali, ó. Vou apagar ele aqui. Onde? Entra no armário. Não, no meio dele. Nossa. O vizinho, ele está direto na porta, gente. É muito complicado. Mas eu preciso... Eu preciso me meter aqui para o meio da... Aqui, ó. Ó. O vizinho ainda está lá. Nossa, não está dando tempo. Deixa eu ver se... Tudo que eu faço, eu já dou de cara com ele aqui. Pior. Chega mais aqui. Vamos esperar o vizinho. Ó, para o que ele está aí. A mais rápido possível, está cá. Isso. Isso. Uma hora ele vai passar. Não se... Alguém dos passos? Dá para ouvir os passos dele. Pior que dá para ouvir. Eu não sei agora se ele está indo para frente ou para trás. Essa parte eu estou achando muito complicada. Ele está vizinho. Ele está zanzando para aí, né? Está zanzando ele, tá? Olha, ele está passando pertinho. Vai muito perto. Foi para um lado, foi para o outro. Perto até demais. Tomara que ele desista. Nossa, pareceu uma escada ali na frente. Ah, não. É, não. Mas é só um bloco de papel de parede. Olha o vizinho já. Está lá, está curando. Lá vai ele de novo. Vou passar por aí. Ele viu que a porta estava aberta. Passou chispando. Gente do céu, o que aconteceu? Eu não quero procurar na YouTube. Abriu outra porta. Lá vai ele de novo. Vazou. Ali ele já deixou uma armadilha de urso. É. Olha as câmeras ali. Mas ali que as câmeras, né? É, para ver se a gente passar agachado. Gente, a câmera está vendo ela não nos veja. É. Olha, pertei. Nossa. Ah, é um boneco. Sinistraço, né, gente? Bom, você não tinha chegado nessa parte ainda. Nossa. O que é esse barulho? Não. A cadeira aqui está mexendo sozinha. O vizinho está do outro lado. Está vendo? Ah, vai de cara. Espitar. Corre, corre, corre. Vamos entrar no armário. Entra. Vai. Ah. Está atrás, ó. Gente, mas como é que faz? Esse cara chato aqui, tá? Vamos achar. É, realmente eu estava achando que ele tem algo muito grave no escondeu. Vamos achar encostadinho na parede. Aí não. Vou cruzar essa porta aqui, meu. Ah, droga. Precisava entrar ali, ó. Será que é lá? Deixa eu ver. Vamos tentar encostar na parede. Talvez tenha outra porta que a gente consiga acessar. Ó. O que? Você acha que é aquela porta? Eu não sei, mas é que aquela está muito guardada. É. O caramba, tem que eu abrir. Tem que eu abrir e ele não me deu tempo de volta. Você dá ansiedade esse jogo. Dá ansiedade, dá nervoso. Está tudo. Tem a magia de urso. Você tem que passar a primeira magia de urso. Ali tem um monte. Você vai ter que ir pelos cantinhos. Ah, essa aí a gente não entrou antes, eu acho. A gente já está gemendo aqui. E essa aí? Preciso da lanterna. E talvez a gente contou alguma coisa. Só com a lanterna. Aí a gente não tinha entrado. Tinha? Tem a pressão desses pães aqui. Tem coisa. Ué? Nossa. Nossa. Cuidado, a gente tem uma câmera aí. É aqui, ó. Nossa. Vamos pra cá. Deixa eu ir pra cá, ó. Nossa. Essa porta aqui, na realidade, tinha uma parede de jogos. Você tem que quebrar. Aí você vem pra cá, ó. Essa porta aqui tem que abrir. Essa porta aqui que a gente está... Mas como? Buscando. A gente precisa ligar, ó. Eu acho que é aqui, ó. Não está o segredo. Vocês estão vendo? Esse negocinho de luz aí tem que colocar a funcionar. Ah, tá. Acho que você vai ter que soltar o interno. Deixa eu ver. Levanta. É aquela porta. Se a gente não abrir aquela porta lá, não vai ver. Mas é porque você está com o negócio na mão, não é? Não sei. Você está com o negócio na mão. Deixa eu ver aqui. A gente tem que fuçar aqui, ó. Você vai conseguir mexer aí com esse negócio na mão? O interno. É engraçado. Ainda é aquela máquina ali, está vendo? Talvez eu tenha que acionar isso aqui. Ah, esse maldito vizinho! Ah, foi tão difícil chegar aí. Saco. Você lembra o caminho que a gente fez? Não. Não. Ah, foi uma caixa que tinha um monte de câmera. Aí eu vim pra cá. Aí eu também vim pra cá. Aí. Eu lembro que tinha várias câmeras. O escuro está bem doido. Essa parede não está abrindo. Você vem pra cá. É, acho que é por aí. Vim pra cá. Agora prende o caminho. É, essas coisas aí tem que tomar cuidado. Fecha, 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 fecha. Deixa eu ligar a lanterna aqui. O que é isso? Ah, é controle remoto, eu acho, né? É. Mas tem alguma coisa aqui que não... Tá encaixando. Quer alguém abrir aqui? É aí que você falou que tem que arrumar. É... Era mais ou menos por aqui, né? Quer dizer... Bom, o fio está vindo pra cá. Será que dá pra acessar aqui de alguma forma? É, porque essa porta aqui, ela abre. Só que a energia não está chegando aqui. Tá. Tá vendo? Sim. Talvez tenha que ter um jeito de entrar aqui. Nesse espaço de alguma forma. Mas como? Não dá pra pôr nada por lá? Ou é alto? Não, é alto. Não, não é tão alto, é? Lá vê o vizinho! Esconde tudo isso mesmo. Deixa ele passar. E agora, como será que faz? Deixa eu descobrir. Olha, o cara está no encalço mesmo. Olha, agora eu estou perto, olha. O vizinho maldito, cara. Olha, ele não desiste. Gente, parece meu coração. Não vai esperar de fazer prova. É, rádio de emoção, gente. Rádio de emoção. Tá, mas como é que vai consertar aquele treco? Olha, chegou. Chegou o vizinho. Nossa. Ah, desgraça! Filho da mãe, achou. Gente, agora me ocorreu que eu vou ter que apagar a luz. Vou ter que cortar a energia dessa casa. De alguma forma. Hum, para poder coisar o negócio lá. Exato. Aí eu corto a energia aqui. A gente não vai poder mais usar essa entrada. Mas a gente pode usar essa. Cuidado com as câmeras. Cuidado com as câmeras. Deixa eu desligar a centena aqui. Cuidado com as armadilhas de urso. Agora eu tenho que usar a lanterna para não enxergar o návio. Vamos fazer o mesmo caminho que a gente estava fazendo. É, peraí. Eita. A porta aí que está fechada, pode ter que vir para cá. A outra armadilha de urso aqui. Bom, agora está tudo escuro. Nossa, esse maldito vizinho de novo. Mas esconde, esconde, esconde. Esconde a lanterna, é isso. Apaga a lanterna. Já apaguei. Apaguei? Sai, vizinho. Caraca, meu. Vamos embora. É, realmente tem algo muito de sinistro. É, não é possível. Vamos ver onde que a gente vai. Não sei se é para essa porta ou se é para a outra. Não, acho que é para essa aqui. Vou tirar para a dele e abrir. Sai, show. Será que é para a minha? É, aí não, a gente deu a volta. Deixa eu ver. Por que tem uma armadilha de urso aqui? Agora estou perdido na casa dele. É aqui, olha. Oh, caramba, vizinho maldito. Ai, lá, lá. Puts. Será que eu estava no caminho certo. Mas no escuro fica bem mais difícil. Será que está no caminho certo? Eu acho que sim. Vamos tentar de novo. A gente vai ter que usar a escuridão a nosso favor. O vizinho está aqui. Vamos entrar a área escura. Aqui, ó. Não, não viu? A gente passa. Acho que deve estar aqui, ó. Não, foi. Viu aqui para a área escura. E perder, tá vendo? Só não pode jogar uma pênis em mim. Vamos, espera. Passou, passou. Será que não é essa porta mesmo? Eu acho que sim. Vou ler aqui. Não precisa... Para essa aqui. Vamos ver para essa aqui, salto. Entra aqui. Ah, ele está ali. Antes que o vizinho me vize em viver. Meu Deus, mas esse é muito difícil. Olha. Ligou a lanterna, foi. Está lá, hein? Do outro lado. Será que está? Não, sério? Não. Ele está ali? Foi, foi, foi. Foi? Ah, não. Não é essa porta, né? Não tenho certeza não. Escapei. Escapei por pouco. O vizinho está ficando alucinado. Olha. Ele está lá, entrou com aquela porta de neve. Deixou a armadilha. Por onde que é? Você sabe? Olha, o vizinho está para lá. Você sabe onde é o caminho? Eu acho que é justamente para onde ele está. Está na armadilha de urso. Meu Deus! O problema é que a partir do momento que você começa a se aproximar, para onde é, começa a chover a armadilha, olha, o vizinho está para cá, a gente vai ter que, olha, ele mesmo está fazendo o caminho. Olha, vem para cá que está seguido. Olha, vem para cá. Agora a porta abriu, vocês viram, né? Eu venho aqui para essa parte de tijolo. Sai. Agora aqui é cena de ação, olha. Guarda a lanterna. Eu não posso errar uma curva. Nossa. Nossa, gente. E agora? Fim da linha. Aqui o vizinho te pega. Só que aí é que está. Coisa mais intrigante. Em vez de você começar de onde você estava começando, olha onde ele vai te colocar. Ou seja, eu não vou descobrir o que tinha ali mesmo. Ainda não. Ato 2. Olha, às vezes a gente joga aqui. Nossa, ele pegou a gente. E olha só. E agora a gente é prisioneiro. Nós somos prisioneiros do vizinho, galera. Que tal? Agora a gente está naquela velha situação em que a gente viu a porta trancada. A gente vai ter que derrubar essa janela com alguma coisa. Nossa, somos prisioneiros. Somos prisioneiros. Muito bom. Haja... Haja coração, não? Paciência e jogo para descobrir o que vem por aí. É, aí vem muita coisa. Vem chumbo grosso por aí, galera. Vem. Somos prisioneiros. Somos prisioneiros. Estão gostando? A gente espera que sim. Vocês estão gostando? Não esqueça de deixar uma curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. E adiciona os faturitos deixando um super abração. E até o próximo vídeo de Hello Neighbor, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.